Demonstrando que não vai ser, não vai ser margem de manobra para esses partidos, para essa turma aí de PSOL, de PSB, essa esquerdalha maldita que quebrou esse país e que quer voltar. Aqui no Rio de Janeiro a gente não vai deixar essa turma voltar, porque eles quebraram o nosso Estado. Os mesmos, os mesmos que elegeram essa turma toda, hoje estão lá na campanha do Marcelo Freixo. E o Rio de Janeiro não vai mais tolerar isso, porque o Rio de Janeiro, sinceramente, está de saco cheio dessa turma.